É no tatame que os atletas da Academia de Jiu-Jitsu Grace Barra se preparam para o Brasil Cup de Jiu-Jitsu, competição que acontece no dia 18 de junho e vai reunir diversos atletas de dentro e fora do estado. Vai ser realizado no SESI do Augusto Franco e é um evento muito grande, um evento que reatraz toda a estrutura e vai agregar muito para o esporte aqui no nosso estado e também vem muitos atletas de fora a competir. Com a aproximação da competição, os atletas estão com todo o gás para a disputa. A energia está boa, a galera está treinando forte aqui para a gente ir com tudo nesse campeonato do mês que vem. Tentando treinar o máximo possível, tentando conciliar o máximo do meu tempo para poder estar aqui presente nos treinos, puxando, tentando corrigir as falhas, tentando ver o que foi que ia errar no campeonato passado para melhorar agora. O Jiu-Jitsu é um esporte que não tem idade para começar, um estilo de vida para muitos que vivenciam as rotinas com base na modalidade. Disciplina, autoestima, saúde mental e defesa pessoal são alguns dos benefícios de praticar o esporte. O Jiu-Jitsu atualmente é a minha vida, é a única coisa que eu faço. É só isso que eu faço, é a única coisa que eu vou fazer. Não só me ajuda dentro do tatame, como fora também. Fora, eu me tornei uma pessoa muito melhor no caso do Jiu-Jitsu, posso afirmar isso. O Jiu-Jitsu para mim é o estilo de vida, não é só o esporte, só a luta. Como eu conduzo minha vida dentro e fora do tatame, que é a minha balança. Todos os problemas que eu tenho fora do tatame, o dia carregado, o dia trabalho, vem aqui, relaxa e volta para continuar o dia normal.